Estamos de volta e agora um dado importante para o ABC. Nos últimos dois anos, o porte de armas de fogo em Santo André reduziu por volta de 30%. É uma redução positiva para a cidade. A repórter Bianca Góes preparou uma matéria especial tratando do assunto. Confira aqui no telão. Segundo os dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, o porte de armas de fogo na cidade de Santo André reduziu uma quantia de 25,45%, comparando os anos 2016 e 2017. A segurança pública tem sido motivo de preocupação para os moradores daqui de Santo André. Só no ano passado, foram registrados mais de 8 mil roubos na cidade. Para o ano de 2016, a média mensal de armas resultou em uma quantia de quatro ocorrências. Já para 2017, foram três ao mês. Para o ano de 2016, foram 55 armas apreendidas, enquanto em 2017 foram 41, totalizando uma diminuição de 14 armas. E se você quiser rever essa ou outras matérias, acesse o nosso portal tvmaisabc.com.br e também o nosso Facebook tvmaisabc.com.br